Fala, cambada! Beleza? Olha eu aqui, travês! Seguinte, eu decidi fazer esse vídeo pra poder responder algumas perguntas do Adam Skynew Acho que é assim que pronunciei o nome dele Ele começa com o seguinte Eu gosto do seu canal Valeu, Adam Em especial, dos sabores de Linux Bom, acho que eu vou ter que trazer essa série de volta o mais rápido possível Porque todo mundo fica me cobrando ela Se vale uma sugestão, como o seu canal é mais técnico Seria legal se abordasse mais a fundo a parte de partições no Linux Bom, essa é uma parte que eu ainda pretendo trazer, tá? Tanto que eu tenho uma playlist que se chama Partições e File Systems Tá bom? Fica então aguardando, galera Espero que seu canal cresça bastante E você tenha o devido reconhecimento Valeu, cara! Eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de te perguntar Seguindo a lógica dos sabores de Linux Que tipo de demanda o Arch Linux atende? Qual a vantagem que o Arch oferece sobre as outras distros Linux que abordou? Bom, uma vantagem que eu acho interessante do Arch É a questão dos pacotes serem Rolling Release Então assim, sai um pacote novo Automaticamente você vai experimentá-lo Por exemplo, saiu cadeia novo Coisa de uns dois ou três dias já tá lá Mas isso tem outras distribuições também Eu particularmente não gosto do Arch Mas eu acho que essa é uma vantagem que ele tem Ele serve muito bem como, vamos dizer assim Um sistema operacional de pesquisa Que é onde você implementa as coisas E isso eu acho interessante nele Tanto que foi assim que surgiu o Mate O fork do antigo gnome E hoje temos aí o Mate Graças ao Arch O grande desempenho do Gentoo Sobre uma distro Debian-based É muito grande? Pelo menos grande o suficiente para escolher ele? Bom, você mencionou Debian-based Ou seja, logo, não necessariamente o Debian em si Bom, depende muito O desempenho dele é muito alto mesmo Mas Se você for aplicar a atualização no próprio servidor Eu acho que se torna demorado e até inviável Uma coisa que poderia acontecer É um caso que eu vi Que tinha um servidor Gentoo mesmo Em que ele tinha um servidor de produção E outro de teste Então assim, saiu uma atualização nova Ele baixa no servidor de teste Atualizou, ele testa E depois faz um deploy no servidor de produção Os dois servidores eram idênticos Tanto processador, placa-mãe, chipset, memória Tudo era idêntico Então ele não tinha esse problema Ele fazia o deploy Na verdade, essa é a realidade que deveria acontecer Mas na prática Quando se trata de envolver dinheiro Ninguém quer gastar, né? Mas em si, se eu vou falar o Debian Até a versão 7 O desempenho dele era maior E se você fosse aplicar dessa forma Com um servidor de produção e outro de teste A partir da versão 8 do Debian Eu notei que o desempenho do Debian Ele aumentou muito E eu lembro de ter lido um artigo no site Fornix Em que eles fizeram um benchmark Com distribuições Linux e BSD E o desempenho do Debian na versão estável atual Era inferior à versão testing Ou seja, a próxima versão que vai sair E isso me levou a dois pensamentos O primeiro Se na versão testing O stretch está desse jeito Imagina quando ele sair na versão estável Eu me surpreendi com isso E o outro pensamento é o seguinte Será que Com essa melhoria de desempenho Valeria continuar a querer utilizar o Debian Bom, aí fica aquela dúvida na cabeça Só o tempo agora que vai dizer Mas em si, hoje eu vejo isso no Debian Ele conseguiu unir uma coisa que eu esperava muito Que seria A estabilidade e segurança do Debian E o desempenho do Debian Conseguiram fazer isso, muito bem Eu lembro de terem publicado Que melhoraram o desempenho só no APT e no DPKG Eu não esperava que fosse em todo o sistema operacional Valeu aí, comunidade Debian Levando em consideração O poder do processamento Do processador Skylake Cablake Haswell Acho que é assim que a pronúncia O Gentoo, ele demora para instalar programas Mesmo nessas arquiteturas Existe alguma forma de eu calcular o tempo Que o Gentoo Leva para instalar um programa Com base no clock Ou no número de cores De um processador Bom, eu não sei te dizer Na questão do Skylake Porque eu Particularmente eu não tenho esse processador Então não tem como eu te dizer O ideal seria entrar no fórum Da Intel Ou perguntar No fórum do Gentoo mesmo Para quem já utilizou Agora, você tem algum programa Para você calcular o tempo? Tem Tanto que no meu artigo Benchmarked file system Eu sempre utilizo o comando time Antes de qualquer comando Então se você for utilizar O Emerge Para poder atualizar Ou instalar os programas Dá o time Depois o Emerge E depois a opção que você quer E ver o resultado Quanto tempo ele vai levar Para fazer isso O SUS é concorrente direto Do Red Hat? Ou eles atendem necessidades diferentes? Bom, sim e não É que na verdade o SUS surgiu na Alemanha Para atender o mercado do país E hoje o SUS é fortemente utilizado na Europa Em quase toda a Europa E o Red Hat surgiu na Carolina do Norte Apesar que você vê o Red Hat na Europa Não é nenhum problema Como você vê o Red Hat no Brasil O SUS no Brasil Mas o SUS é muito forte utilizado na Europa E o Red Hat muito utilizado nos Estados Unidos Tanto que um amigo meu fez um intercâmbio para a Alemanha Ele falou que é fácil você ver outdoors Na Alemanha mostrando o SUS Ele foi numa floricultura por exemplo O senhor lá estava utilizando o SUS Para poder atender no mercado Agora na questão de concorrência Você vê no próprio Linux One Que você escolhe entre Ubuntu, Red Hat e SUS Somente essas três distribuições Então basicamente essas três distribuições Acabam até sendo concorrente uma da outra Mas apesar disso Todas elas se unem para poder melhorar o Linux Existe sistema de arquivos melhor do que o X-T4? Bom, eu sou suspeito para falar do X-T4 Porque eu gosto muito dele Mas o fato é que sim O BTRFS é uma prova exata disso Tanto em layout físico Quanto em escalabilidade, confiabilidade Desempenho eu notei muito forte do BTRFS Ele é parecido inclusive com o ZFS Tem muitas características parecidas com o ZFS Aí quem assistiu o meu vídeo O que eu acho do NTFS Vai falar assim Então você está me deixando confuso Porque você falou que não tem confiança ainda De utilizar o BTRFS Sim, eu afirmei isso Com base no que? Vocês já viram quantas ferramentas existem Dentro do próprio BTRFS? Então eu ainda não tenho confiança suficiente Para eu dar suporte com o BTRFS Ele está em produção O próprio Facebook utiliza ele fortemente E várias outras empresas oferecem suporte Utilizando o BTRFS O próprio Docker sugere o BTRFS Mas então o que eu fiz? Eu criei meu próprio ambiente de teste E estou testando dia após dia O BTRFS Como pode ter sido visto no meu próprio artigo Sobre o uso do HD do Hitachi Que eu estou utilizando ele E particularmente Estou gostando muito galera Estou à procura de um curso Que ensinasse a lidar com o terminal Linux De maneira básica até avançada Conhece algum bom para me indicar? Ou particularmente eu não conheço O que eu estou fazendo É que eu estou preparando um curso Para ir para o EAD do Diolinux Tá bom? Então fiquem atentos aí Que vai ter ainda um curso meu No EAD Eu tenho mais uma sugestão Eu não sei se é do seu interesse Fazer vídeos sobre o Wine Como configurar Ou até mesmo Explicar como funciona Play on Linux E os programas Windows No Linux Bom, essa parte É o seguinte Eu tenho um artigo Muito grande sobre o Wine Vou deixar o link aqui na descrição Para quem quiser conferir Quem ainda não conferiu, tá bom? E um canal que eu indico É o Tuxer Games Do Junior Freire Que ele mexe muito com o Wine Então vou deixar aqui No link da descrição também, tá bom? Falar um pouco sobre Configuração de rede doméstica Principalmente Pois tem muita gente Que gosta de jogar Com os amigos Jogos de emuladores E até mesmo algum Vídeo ensinando a lidar Com eventuais problemas Como o Kernel Panic Problemas em defesa gráfica E até mesmo essa parte De PPA E permissões no Linux Ou até mesmo fazer Uma sequência de vídeos Ajudando a dar Com os primeiros passos no Linux Isso poderia ser de muita ajuda Para quem está deixando Windows agora Pense nisso Bom, é isso Essas dicas aí Estão aceitas Valeu cara Um abraço E... Falou! Tchau! 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 Tchau!